Música Ao pesquisar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal os termos processo democrático e estado democrático de direito, ora com aspas, ora sem aspas, verifica-se uma diferença quantitativa nos resultados. Essa diferença foi notada pelo mestre Luiz Raul Andrade, mas a ideia de processo democrático teria alguma relação com o ato de interpretação e aplicação da Constituição? Essa é apenas uma das questões centrais que são investigadas e analisadas na dissertação que vamos debater hoje no Academia. Música Jurisdição Constitucional e Processo Democrático Dissertação apresentada ao programa de mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, como parte dos requisitos para obtenção do título de mestre. O autor do estudo é Luiz Raul Andrade. E os convidados para debater o trabalho são o advogado, Saúl Torinho, e Marcos Evandro Cardoso Sante, consultor legislativo do Senado Federal. Quero aqui agradecer ao Saúl. Obrigado, Saúl, pela presença mais uma vez. Obrigado, com o convite. Do Marcos também, muito obrigado. E claro, ao Luiz Raul também, nossos agradecimentos por aceitar o convite da TVX para trazer seu trabalho, para ser debatido aqui com a gente. Aliás, vamos inclusive acompanhar aqui um resumo da sua obra. Por meio do constitucionalismo moderno, é examinada a clássica discussão de como se pode evitar o arbítrio e preservar espaços de liberdade. Superados os padrões da modernidade, essa questão é colocada hoje em face do Poder Judiciário. A partir da decisão que levou ao cancelamento da súmula 394 do Supremo Tribunal Federal, procura-se demonstrar a distância que separa a racionalidade da prática judicial da racionalidade exigida pelos demais sistemas autônomos e pela teoria da Constituição. Bem, Raul, queria que você, para a gente começar, queria que você falasse um pouquinho das dificuldades que você teve que enfrentar para a elaboração do seu trabalho, também a metodologia utilizada e por quais ramos do direito que o seu trabalho perpassa. Bom, muito obrigado pelo convite inicialmente, muito obrigado pela participação dos doutores Autorinho e Marcos Santos. Bom, a dificuldade em trabalhar a jurisdição constitucional e processo democrático começa pelo termo, pelo uso do termo processo democrático, pelo próprio Supremo. Como você destacou no começo, processo democrático não é um termo que o Supremo usa de forma muito dogmática, como é, por exemplo, Estado Democrático de Direito, um termo que está previsto na Constituição. Bom, por não ter uma definição dogmática desse termo processo democrático e por acreditar que ele está sendo tutelado toda vez que nós utilizamos a expressão Estado Democrático de Direito, toda vez que nós preservamos os direitos de liberdade e igualdade por meio da jurisdição, eu fui buscar em autores da teoria da Constituição um instrumental teórico capaz de poder refletir criticamente sobre esse tema. O tema é basicamente relacionado à hermenêutica jurídica, à hermenêutica constitucional e autores de viés crítico nos permitiram fazer um trabalho relevante, eu acredito. Bom, foram usados ali Hans Kelsing, Habermas, Ronald Dworkin, Marcelo Neves, São todos autores que nos permitem lançar um olhar crítico e, muitas vezes, problematizar questões que não são problematizadas usualmente. Bom, já que você cita aí alguns autores, vamos conferir então parte da bibliografia utilizada neste estudo. Jurisdição Constitucional, autor Hans Kelsing, editora Martins Fontes. O Império do Direito, autor Ronald Dworkin, editora Martins Fontes. Direito e Democracia, entre facticidade e validade. Autor Jürgen Habermas, editora Tempo Brasileiro. Bom, eu queria então que você falasse dessas três obras que você mesmo destacou como importantes para a elaboração do seu trabalho. Eu queria que você comentasse cada uma. Jurisdição Constitucional de Hans Kelsing, eu escolhi essa obra pelo debate que ele faz com Carl Schmitt e que revela a Constituição como instrumento central nas democracias modernas. Quem interpreta a Constituição em última instância é um ator fundamental para a gente estabelecer a equação adequada da divisão de poderes. Bom, o Império do Direito, de Dworkin, traz a ideia de integridade e a formulação do famoso juiz Hércules, de Dworkin. E Direito e Democracia, de Habermas, ele é um livro central também para a gente fazer esse debate sobre a hermenêutica jurídica e, sobretudo, porque Habermas vai partir de Dworkin para dar a sua contribuição no que toca à discursividade da jurisdição. Porque o juiz não pode decidir muito sozinho, ele precisa entrar na discursividade do procedimento ou do processo judicial, para que ele não seja lá o juiz Hércules, para que a gente, para que a jurisdição não se torne apenas algo que vem sendo dado em razão da virtude pessoal de cada juiz. O juiz precisa se valer dos argumentos colocados no processo para nos dar uma jurisdição, uma decisão adequada. Bom, queria agora que você falasse do seu trabalho, nos apresentasse o seu trabalho, então. Então, meu trabalho, ele é eminentemente um trabalho sobre hermenêutica constitucional. De dez anos para cá, oito anos, pelo menos desde 2005, o Supremo Tribunal encampou a teoria de que princípios também são normas de direito. E o problema hoje da hermenêutica é que nós temos, então, uma gama muito grande de soluções que podem ser dadas para um único caso concreto. Bom, temos hoje duas espécies básicas de regras, de normas jurídicas, as regras e os princípios. As regras, elas trazem as condições de sua aplicação. Não é matar alguém em pena de seis a vinte anos. Nós sabemos o que fazer quando nós temos essa definição, esse fato. Já os princípios não trazem o resultado que o juiz deve aplicar. Então, quando nós temos um caso concreto, esse resultado não aparece de forma direta. Bom, a discussão que se dá, então, nesse sentido, é de como se concretizar isso de forma legítima e como escolher essa decisão. Existe uma discussão, por exemplo, se existe uma única decisão correta, se existe a melhor dentre as várias que são apresentadas. O trabalho, ele tenta enfrentar isso a partir dos trabalhos neoconstitucionalistas e desses autores que nós já referimos, para incorporar também uma necessidade que eu vejo que é de ampliar um pouco mais o horizonte da hermenêutica hoje, muito fixa ou muito parada no princípio normativo. Ou seja, nós temos o fato e a norma, mas nós precisamos pensar a decisão num contexto de sociedades complexas, plurais, muito mais complicadas do que se tem feito hoje. Se tem feito uma análise muito normativa interna ao direito, deixando de pensar essa decisão no contexto fático em que ela se insere. Daí a gente trazer também para a teoria do direito e para o paradigma do direito, um pouco da ideia de filosofia política, um pouco de sociologia, para a gente poder entender, por exemplo, como uma decisão pode repercutir na pragmática de aplicação. Daí nós vamos tratar de casos diferentes aí para poder ilustrar isso de forma melhor. Bom, nesse sentido, nós trabalhamos, por exemplo, o caso de revogação da súmula 394. Para ilustrar como uma justificativa pode, normativamente falando, parecer muito razoável, mas quando colocada no seu contexto de aplicação no mundo da vida, a gente vai perceber que ela se torna problemática. Em 1964, nós temos o Supremo firmando um entendimento na súmula 394 de que o foro por prerrogativa de função permaneceria caso a autoridade perdesse o foro. Bom, isso vem até 1999, quando o Supremo Tribunal decide que esse entendimento da súmula não havia sido recepcionado pela Constituição de 1988 em razão de que ele estaria ferindo o princípio da igualdade. Qual é o fundamento básico aí do Supremo para revogar essa súmula, para cancelar esse entendimento? Primeiro, ele diz, olha, o foro por prerrogativo de função, ele deve proteger o exercício do cargo e não a pessoa que a exerce, que exerce o cargo. Segundo, como trata-se de um privilégio, o foro por prerrogativo de função, e seria, ofenderia o princípio da igualdade, tratar aqui as autoridades que não mais exercem o cargo como se fossem ainda autoridades. Ou seja, se eles não mais exercem o cargo, eles são cidadãos comuns e como tal devem ser tratados. Nós devemos então, o Supremo conclui que deve-se então declinar da competência para a instância inferior. Bom, o que acontece nessa situação? Primeiro, nós vimos que de 99 até 2010, o Supremo, nós vimos uma dança desses processos no Supremo. A partir de 2001, sobretudo, o Supremo, a autoridade que assume um cargo por prerrogativo de função, tem o seu processo levado ao tribunal. E quando ele perde o foro, o processo desce. Enfim, nessa dança das cadeiras, nós temos aí uma eternização desses processos e a judicião não é prestada. Então, o que eu concluo é que, observando as consequências desse entendimento, nós temos aí, na verdade, uma situação de desigualdade criada. Nós temos uma parcela de altas autoridades da República que terminam sem ser responsabilizados ou julgados. Bem, daqui a um pouquinho nós vamos para a fase de debate. Se é um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Academia Hoje, debatendo a dissertação de mestrado de Luiz Raul Andrade, Jurisdição Constitucional e Processo Democrático. O tema foi apresentado ao programa de mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, como parte dos requisitos para a obtenção do título de mestre. Bom, antes de entrarmos no debate, vamos conhecer algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Prisão Civil do Devedor de Alimentos – Abolição Autor, Roberto Serra da Silva Maia, editora LTR A Regulamentação Internacional dos Transgênicos – Contradições e Perspectivas Autora, Maria Cristina Ferraz Alves, Biblioteca Digital da USP Direito Autoral na Era Digital – Impactos, Controvérsias e Possíveis Soluções Autora, Manuela Santos Editora, Saraiva Bem, vamos abrir aqui o nosso debate e começar então com o Saúl. Bom, Imar, que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui no programa, na companhia do professor Marco Sante, consultor do Senado Federal e do Luiz Raul, que foi meu aluno no mestrado IDP e agora o meu colega de debates acerca do universo jurídico. Raul, você tocou no ponto do debate clássico existente entre Schmidt e Kelsen, no que diz respeito a quem deve ser o intérprete derradeiro da Constituição Federal. Essa discussão ilustrou inúmeros trabalhos, essa discussão perpassa o tempo e, de fato, ela constitui o embrião da discussão da jurisdição constitucional. Há uma premissa quase intuitiva de que democracia é aquele modelo no qual prevalece a vontade da maioria. E isso, desde Aristóteles, já há menções do equívoco dessa premissa, no sentido de que se essa democracia que representa a vontade das maiorias passa por cima das vontades dos grupos minoritários, sufoca os grupos minoritários, cria óbice para que determinados grupos que não conseguem formar a maioria no processo decisório não tenham acesso a direito, isso não é uma democracia, isso seria uma ditadura da maioria. Por essa perspectiva, muitas vezes se diz que o Supremo Tribunal Federal hoje, aqui e acolá, seria uma ditadura de togas, seria um tribunal ativista, seria um tribunal que exaspera das suas competências e, é claro, nós estamos falando sobre a hermenêutica, nós estamos falando sobre jurisdição constitucional. A pergunta, portanto, que faço a você que tratou sobre sociedades complexas, que tratou sobre pluralismo, que tratou sobre jurisdição constitucional, que tratou sobre neoconstitucionalismo, é uma pergunta dirigida ao momento atual do Brasil no que diz respeito à nossa jurisdição constitucional. Como você vê a atuação, de modo geral, do Supremo Tribunal Federal hoje, no exercício dessa jurisdição constitucional, no tocante a um rótulo de ativismo e também nos malefícios, e você toca nesse ponto do seu trabalho, que uma possível jurisprudência defensiva também traz aqui e acolá. Muito bem. Eu acredito que nós andamos muito bem no país hoje. Esse ativismo, eu acho que, eu até comento isso no trabalho, é uma falta de compreensão já do novo paradigma jurídico, que traz para dentro da teoria do direito, da teoria das normas, a ideia de princípio como norma jurídica. Portanto, eu acho que o Supremo tem caminhado muito bem e essa questão do ativismo, ela é inerente hoje ao paradigma que nós vivemos de Estado Democrático de Direito. Bom, essa questão de se tratar, vamos ao caso da súmula do Supremo, a súmula 394. Qual é o problema do ativismo? E aí, desse novo paradigma, e é esse o problema que eu tenho levantado, e não um problema de ele ser ativista ou não. Eu estou compartilhando a ideia de que ele deve aplicar princípios. Agora, o problema que se coloca e que eu me debruço nesse trabalho é quanto à racionalidade de uma ou outra decisão. E como é que a gente pode melhorar esse aspecto de fundamentação para que os juízes possam cada vez mais enxergar mais longe, de forma complexa e plural, como deve ser a jurisdição constitucional nesse paradigma de pluralismo e de sociedades complexas. Bom, a questão da súmula que eu já me referi, não é? Quando você tem a revogação da súmula com base no princípio da igualdade. Esse princípio da igualdade é afirmado para dizer que o foro especial, ele termina ferindo o princípio da igualdade porque quem não exerce mais cargo, não, mais cargo com o foro especial, não pode ter esse privilégio. Mas nós sabemos que isso é uma previsão constitucional originária que não vai ser modificada. Na pragmagem da situação, o que se criou? Essa é a minha preocupação, não é? Nós fizemos uma justificativa com base em princípios, igualdade. Mas na prática se criou o quê? Nós temos uma situação em que determinadas autoridades poderiam, por exemplo, até 2010, inclusive escolher o foro. Por exemplo, em 2008, nós tivemos um caso muito emblemático de que um deputado, há cinco dias de uma decisão de ser julgado pelo Supremo Tribunal, renunciou ao mandato e o Supremo declarou essa, declarou a sua incompetência porque ele não mais exercia o cargo com o foro. Bom, isso é um problema de pensar. Eu acho que a judição precisa chegar ao nível da pragmática das suas decisões, ou seja, ele precisa pensar a sua decisão colocada nessa esfera das circunstâncias sociais concretas. Professor Marcos Sante. Bem, eu agradeço inicialmente ao programa Academia, na pessoa do jornalista Remak, pelo convite. e parabenizo ao professor Luiz Raul pelo oportuno trabalho sobre um tema tão palpitante para o nosso sistema jurídico, constitucional e político. E também tenho a honra de estar ao lado do professor Saúl. O trabalho do professor Raul contém uma questão paradigmática na qual ele critica alguns aspectos de uma decisão do nosso guardião da Constituição, Supremo Tribunal Federal, em que o princípio da liberdade acaba não sendo racionalmente viabilizado justamente porque a decisão de revogação da súmula 394 gerou uma série de brechas para que réus em processos penais acabassem se liberando de julgamentos imediatos exatamente por causa da possibilidade de se deslocarem do Supremo Tribunal Federal para outras instâncias de julgamento. Essa questão, além de estar colocando em cena a discussão sobre jurisdição constitucional, ela remete para um outro aspecto muito importante que remonta, inclusive, à Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, que era não só ampliarmos a jurisdição constitucional no Brasil, inclusive com a ampliação da legitimidade ativa para vários segmentos da sociedade brasileira, mas também era uma discussão de como qualificarmos, por meio de uma instrumentalização adequada, a Corte Constitucional Brasileira a bem exercer a sua atividade. E uma das discussões que se colocava era exatamente a necessidade de deixar o Supremo Tribunal Federal ou a Corte Constitucional que fosse criada pelo Constituinte de então, um espaço cada vez maior de exercício da jurisdição constitucional e que as demais competências judiciais, especialmente, como primeira instância ou como instância recursal, fossem transferidas para outros tribunais, como o Superior Tribunal de Justiça, que então se estava criando. E houve resistências, houve muitas resistências por parte dos então ministros do Supremo Tribunal Federal para que não se abrisse mão dessas competências. No caso em questão, no caso paradigmático, que é o da revogação da súmula, a gente percebe que não apenas o Supremo atua como o guardião da Constituição, mas também ele tem um interesse efetivo, um interesse objetivo naquilo que a gente chama de jurisdição defensiva, de não ficar com um acervo de casos muito elevado para julgamento. Então, pontuando a questão, 25 anos depois da Constituição brasileira, eu acho que o seu caso examinado traz à baila um problema que a jurisdição constitucional no Brasil ainda não resolveu plenamente. A efetiva interpretação constitucional não estaria merecendo um reexame da sociedade, dos órgãos públicos brasileiros, para que a gente tivesse uma corte efetivamente constitucional e não mais envolvida com tantas questões judiciais? Eu acho que do jeito que está, não dá para ficar, não é? Eu acho que do jeito que se encontra, o volume de processos, nós realmente inviabilizamos a jurisdição constitucional, sobretudo uma jurisdição constitucional que precisa decidir casos complexos, extremamente difíceis, sob o ponto de vista do pluralismo. De fato, eu acho que como está, não dá. Para continuar, nós temos visto em todo o judiciário uma incorrência em erros, dada a quantidade de processos e o volume de trabalho que o judiciário tem hoje. No caso da Suprema Corte em especial, eu acho que nós deveríamos, desde o começo, ter adotado o, talvez, o sistema norte-americano, o Stare Decis. Muitos juízes, muitas cortes não gostam dessa ideia porque Stare Decis significa vincular todos os demais juízes e tribunais àquela decisão tomada em via de controle de constitucionalidade concreto, quando o Supremo decide um caso concreto também. Então, naquelas hipóteses que se mostrasse igual, ou que as hipóteses forem iguais àquele caso já julgado pelo Supremo, nós teríamos que decidir da mesma forma. Bom, mas aí é um caso, nós entramos em uma seara muito complexa, um problema de sistema recursal, um problema sistêmico, que nós vamos precisar, de fato, nos debruçar sobre isso, mais cedo ou mais tarde. Bom, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês, o professor Marcos Santos, também ao Saul Torinho e ao Luiz Raul, pela presença de hoje aqui no Academia para debater esse tema. Lembro que você pode enviar o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente, o endereço é academia.stf.jus.br. E também é possível rever este programa no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho